Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês um bolinho de milho, tá? Bem fácil no liquidificador e eu vou dizer já os ingredientes aqui pra vocês, tá? Aqui tá o liquid. A gente vai precisar, ó, é duas xícaras de farinha de trigo, duas de farinha de milho, né, de fauvá, duas xícaras de açúcar, aqui tem duas xícaras de leite, ó, deixa eu ver aqui, duas de leite. Eu esquentei um pouquinho ele porque ele tava gelado, então eu esquentei um pouquinho só pra não ficar em temperatura gelada, né? dois ovos, lembrando que tem que tá em temperatura ambiente, tá? Aqui tem duas colheres de margarina, também em temperatura ambiente, e aqui eu tenho linhaça dourada e a marronzinha, tá? Esse aqui é opcional, se você quiser pôr no bolo ou não, eu tenho aqui, tem mais ou menos 60 ml, tá? Mas é opcional. E uma colher de fermento químico, tá? E daí a gente vai começar a colocar todos os líquidos no liquid, tá? Então vamos usar o leite, os ovos, a margarina e vamos bater. Daí eu mostro pra vocês. Agora a gente vai acrescentar as duas xícaras de açúcar aos poucos e vamos bater. E agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo e o fubá, tá? Intercalando, daí a gente acrescenta, bate, acrescenta e bate. Ó, vou acrescentando aos pouquinhos. Agora que acrescentei toda a farinha, vou acrescentar a nossa linhaça. Ó, vai dar só uma batidinha uns 15 segundos. Olha que linda a nossa massinha. Aqui eu fiz uma sojeirinha, não tem problema. E agora a gente vai acrescentar uma colher de fermento. Nossa. Nossa, achou demais, gente. Eu acho que vai dar um bolo bem grande. Vai ficar bem bonito. Agora a gente bate. Vou lavar minha mão. Dá uma batidinha bem de leve. Deu. Agora a gente vai despejar na nossa forma. Que linda que ficou essa massa. Gente, olha só que linda que ficou a nossa massa. Agora a gente vai colocar na... Tô dando uma mexidinha pra certificar que não ficou nada, né? Agora eu vou colocar na nossa forma. Vamos colocar aqui. Ó. Olha que linda, gente. Eu vou tirar do sol. Que tá pegando o sol. Vou mostrar pra vocês. Gente. Que linda que ficou, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Agora eu vou colocar essa. Depois eu mostro pra vocês. E aí Tchau.